Felizmente, nós desenvolvendo um mega treinamento que ensina você a fazer toda essa parte de marketing pra você vender aí, ó assim, absurdamente bem, entendeu? Nós temos mais de 105 alunos do treinamento Labcom um treinamento que foi desenvolvido por eu e a Michelle nós participamos das melhores conferências do mundo de marketing nós temos agora, daqui 3, 4 semanas 3 semanas nós estamos indo pra grande conferência de marketing pra e-commerce, na verdade, da Tailândia, tá? onde a gente encontra os melhores do mundo e tá nós lá, né? nós temos um dos melhores treinamentos no Brasil que é o treinamento Labcom, tá? pra quem não conhece deixa eu ver, ele vai abrir aqui, ó o treinamento Labcom, ele é totalmente focado essa é uma aula pra, não é pra vender treinamento, tá, pessoal? porque era só pra montar a loja, como eu falei mas o marketing, não tem como eu explicar pra vocês a melhor forma é através de um treinamento a passo a passo que você tem que observar a métrica tem que saber tudo tem que observar tudo, 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 tudo de Facebook não é só colocar algo e achar que vai rodar, que vai dar certo não, porque o grande problema, né? das pessoas que falham, né? elas colocam a loja e acham que a loja vai vender a loja não vende por si própria, gente você precisa entender muito de anúncio pra você fazer acontecer porque senão você fica dando dinheiro pro Facebook e jogando dinheiro fora, entendeu? então, anúncio é algo que você precisa de um passo a passo e no Labcom, nós temos esse passo a passo como você pode observar aqui, olha só nós temos vários alunos vários casos de sucesso nossos alunos no mês passado o grupo de alunos que me deram as informações que eu pedi nós vendemos quase todo mundo junto mais de 5 milhões de reais em um mês isso que mais de 30 alunos não me falaram como foram os resultados deles normalmente a gente faz mentoria, né? de sucesso semanal a gente acompanha todos os alunos a mentoria semanalmente inclusive foi antes aqui dessa aula teve a mentoria de sucesso, entendeu? já aconteceu entendeu? e... a gente faz esse acompanhamento pra saber como que eles estão desenvolvendo entendeu? esse tipo de suporte que eles precisam essas aulas são em grupo e é uma vez por semana, tá? como você pode observar aqui tem vários casos de sucesso nós temos alunos que já venderam mais de assim quem quiser assistir os videozinhos aqui você vai ver os depoimentos tem bastante depoimentos tem bastante prints aqui, ó a pessoa que vendeu em um mês 195 mil reais claro que tem boletos não pagos ali mas aí essa pessoa vendeu mais de 150 mil reais em um mês pagos aqui tem várias informações sobre treinamento, entendeu? tem mais casos de sucesso só que tem um monte de vídeos tem mais quatro vídeos aqui tem mais vídeos a gente não tem mais espaço pra colocar vídeo dos alunos, entendeu? o Labcom pra quem quiser comprar ele ele tá por enquanto ele está aberto mas o Labcom ele fecha no início de dezembro tá, pessoal? ele vai estar fechado tem mais depoimentos aqui ó, tá vendo? ele vai fechar por um tempo que vai ser lançado o Labcom 2.0 o Labcom 2.0 ele vai vir num precinho um pouquinho mais alto mas ele vai vir um monte de vantagens, tá? então quem comprar agora vai comprar no preço da anterior e nós temos aqui uma média de mais de 50 casos de sucesso do Labcom tá? são alunos que tiveram casos de sucesso nós temos aí uma média de 100 alunos tem vários alunos mais de uns 30 que entraram recentemente entendeu? nas novas turmas então a parte quando eu falo de marketing aqui eu vou deixar pra o treinamento entendeu? e eu deixo um pensamento pra vocês aí pra quem quiser ler eu quero ver as perguntas alguém me perguntou ali dá uma dica de apps pra quem está começando Débora vou te dar uma dica importantíssima quanto menos aplicativo melhor porque os aplicativos você deixa a sua loja lenta o aplicativo que eu aconselho pra você só o Oberlo por enquanto e com o tempo você vai ter uns aplicativos de você fazer recuperação de carrinho abandonado tem um monte de aplicativo interessante que talvez você pode usar mas no momento pra quem está iniciando começa com o Oberlo e não instala um monte de aplicativo porque eles também corrompem o tema tá? eles vão deixando o tema tão lento tão lento que o segredo da sua loja ela abre com 3 segundos beleza? é melhor algum tipo de desconto pra quem compra o cartão de crédito ou pra compra o boleto tem como separar esses pagamentos? ô Leonardo não tem como separar esses pagamentos assim pelo PagSeguro que você pode desativar um ou desativar o outro tá bom? eu aconselho se você oferecer qualquer tipo de desconto sempre incentivar a pessoa a pagar pro cartão jamais jamais boleto tá? porque o que acontece? os boletos não pagos acaba sendo um grande empecilho entendeu? até um grande problema pra loja nós na verdade estamos aconselhando o Paypal aqui ó né olha só deixa eu voltar aqui o Paypal para quem tem CNPJ porque o Paypal inclusive não tem boletos porque se você está se você está com boletos você teria que ter um sistema chamado inclusive um dos nossos grandes colegas o Bruno Brito desenvolveu um aplicativo que é de recuperação de carrinhas abandonadas e boletos então você tem que criar um sistema tipo um funil pra você lembrar as pessoas de pagar os boletos entendeu? e você tem que mandar às vezes 4, 5, 6 mensagens a pessoa vai lá e paga porque esse boleto vence também então boleto na verdade quanto mais você puder incentivar alguém a pagar cartão melhor ainda tá bom? então Débora respondendo a sua pergunta sim olha só no PagSeguro não é nem tanto às vezes vale a pena deixar os dois boleto e cartão mas tem época do mês um período do mês tipo do dia 15 ao dia 25 que não vale a pena deixar às vezes o boleto ligado porque o pessoal está sem grana né é a época do mês que ninguém recebeu a época melhor de vender do dia 25 ao dia 15 o pessoal normalmente recebe dia 5 então dia 5 ao dia 15 muitas vendas acontecem entendeu? então há um período do mês que o pessoal só gera boleto então acaba sendo um probleminha assim entendeu? assim você tem que testar a tua loja como que está sendo o controle da tua loja tem que ser muito bem estruturado para você ver quanto de anúncios está causando quanto está entrando o ponto que eu gostaria de destacar é teste testar o que mais funciona na tua loja beleza? Débora uma pergunta ótima de se fazer comprar temas compensa? olha só compensa sim só que no começo não não precisa eu te dei um tema fenomenal gratuito aí que é o Brooklyn ele dá para funcionar excelente se você está entrando com capital um pouquinho mais alto compra um tema compra aí o Turbo eu posso te passar uma lista de temas fenomenais entendeu? mas esse daí faz o trabalho tá? o Brooklyn faz o trabalho mas assim que a sua loja estiver um pouco mais movimentada aí sim vale a pena você talvez investir no tema e reflita a realidade da tua loja digamos que gente, olha só entender o conceito de produto vencedor é muito importante então quando você estiver criando a tua loja não coloque mais que 15 produtos na tua loja entendeu? nesse princípio coloque só os produtos que você for testar então você tem que entender o produto como testar um produto igual eu vi ali ó, bati o olho naquele relógio foi meio que sorte batendo a minha mão o produto com 4.9 de reviews com vídeo fenomenal você tem o material todo na tua mão lá no AliExpress tá? deixa eu mostrar aqui pra vocês tá? olha aqui ó tem como você baixar esse vídeo clicando nesse botãozinho aqui ó baixar, download tá vendo? outra coisa que eu vou falar pra vocês gente não copiem loja de ninguém não vale a pena e outra coisa copiar loja você leva um processo gigante porque a maioria dessas lojas grandes tem como se fala tem os direitos totalmente protegidos por exemplo as nossas lojas todas tem direitos protegidos você copiar uma coisa é colocar o produto no produto você não tá copiando mas copiar a descrição copiar foto copiar material de marketing deles que eles pagaram pra fazer isso dá um processo gigante tá? use a sua imaginação e a sua criatividade e faça a tua loja e outra coisa né? às vezes tem um produto vendendo demais numa loja cuidado você ir nessa ideia ah, vou colocar esse produto que é um produto que tá todo mundo vendendo no Brasil todo mundo vendendo no Brasil sua chance de ter alta conversão no Facebook é bem mais baixa você vai entrar lá porque você vai ter um monte de boleto porque quem começou tá levando um tráfego mais qualificado então às vezes é interessante você se você quiser ganhar muito dinheiro mesmo com e-commerce pesquise um produto e você lança sua tendência às vezes vale a pena colocar um outro produto copiado sim mas olha só nicho tem um monte de nicho que tá mega sobrecarregado nesse ano já entendeu? tipo nicho de deixa eu falar assim moda de os que não vão funcionar drone tá sobrecarregado moda mamãe e bebê tá exageradamente sobrecarregado é você entrar aí e dá chance de você não ter sucesso muito grande drones deixa eu pensar mais o que que tá sobrecarregado tem uns nichos aí que não vale mais apenas entrar porque o pessoal tá entrando da alunos nossa tá tendo de fechou loja tem gente que entrou em dois nichos aí que eu falei teve que fechar loja esses dias porque não tá conseguindo resultados então parte pros nichos mais criativos que podem ter mais resultados dá uma pesquisadinha antes que não tá exagero porque você fecha e abre loja tá abrindo uma loja de drone você fecha e abre o olho tá abrindo loja de moda bebê mamãe você fecha e abre o olho tá abrindo loja de esqueci tem vários tipos de loja que eu esqueci que sobrecarregaram tipo assim deu excesso de pessoas com lojas beleza? olha só sobre os produtos tá Débora nicho pet vale a pena? olha só Débora é um nicho meio complicado tá já vou te falar o porquê eu tava fazendo uma mentoria inclusive com alunos nossos que não tiveram sucesso nesse nicho tá porque o pessoal de pet é um pessoal muito chato às vezes eles querem muito detalhe inclusive eu tava fazendo uma mentoria com aluna hoje cedo sobre esse nicho ela tava afim de fechar a loja então ai não sei assim eu não tenho muito conhecimento com esse nicho porque eu não tenho loja nesse nicho entendeu? então não sei o que comentar pra você mas pelo que eu tava vendo não tá é questão de produtos né gente você tem que achar um produto que seja fenomenal que você realmente vai vender em grande quantidade então eu faço as mentorias com alunos eu observo bastante que produto que tá testando se você jogou um produto gente que não tem uma qualidade legal ou que acontece o pessoal alguém já fez anúncio antes e queimou esse produto por exemplo aluna subiu um produto que alguém tinha trabalhado antes o que deu de gente falando não compra que é porcaria não compra que é porcaria não compra que é porcaria foi impressionante tá alguém antes fez um trabalho péssimo com produto então é esse cuidado que você tem que ter vai subir um produto pense muito bem porque no produto deram pode parar de vender porque o que deu de gente falando que não presta ela teve tipo assim 50 subiu lá teve 300 pessoas que curtiram negativamente com carinho de bravo e o ré tipo assim 200 pessoas felizes que era um produto que era legal mas todo mundo reclama do produto que não prestava ou que mandaram o que que acontece o pessoal vai lá e pega uma réplica no AliExpress de um produto porcaria manda pra pessoa queima o produto entendeu então eu não sei te comentar vou te mandar a lista de nichos você escolhe um aí legal tá bom olha só gente a melhor forma de marketing de vender é através do Facebook Ads ou os anúncios pagos de Facebook e Instagram então olha só porque se você trabalhar com SEO é uma forma mais lenta de você levar pessoas pra tua loja tá então a melhor forma que eu aconselho vocês a trabalhar é através dos anúncios de Facebook e Instagram é claro quando você trabalha de anúncios de Facebook você trabalha com Instagram através da mídia paga que daí você tem como controlar suas vendas você quer vender 100 mil esse mês faz um processo de escalagem entendeu bem estruturada que a gente tem no nosso treinamento a gente explica isso no nosso treinamento como escalar tua loja até 100, 200 mil reais se você precisa até mais então você tem controle maior sobre isso entendeu o SEO que a gente fala aí claro que você também tem que fazer postagens orgânicas no Instagram você tem Instagram com 300 mil 400 mil depende do tipo de loja você posta todo dia 5, 6, 7 vezes os produtos novos entendeu que aí você vai vender através da postagem orgânica você tem um público de 300 mil ali na loja deve ser se você tiver mil pessoas na loja você tem que fazer entendeu essas postagens tchau